É paixão! O mundo é surpresa, mas quando você me deu embora Mais um tempo, mas todos viram, não deram, não deram, não deram Me entendei, eu também não me valorizei Me entendei, eu me compara e me abri Me aboracei, eu disse você, como namorado Eu sou, e eu irá chorar por você E eu irá morrer de amor E eu irá vencer pra voltar E eu irá chorar por você E eu irá morrer de amor E eu irá vencer pra voltar E eu irá morrer pra voltar Nega sofrer, irmãs, quando você me deu, eu tô morando Faz o tempo, mas muitos viram, porra, eu tô morando E vem o meu cabelo, me valorizei Entre minha carinha, eu animarei Eu vou morrer, você me hoje, se você Eu vou morando Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia por esse amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia por esse amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia por esse amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPLE Shannon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inversi! Sucesso ao vivo! Música Dizem que sou louca, que meus movimentos são dirigidos no tempo E já não me importo com tudo que fazem, que acredito, te perdoa Sempre volto e que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca, que tua pele é minha morada junto a mim E te dou outra Por isso dizem que sou louca, porque consigo seus caprichos Porque as histórias de nós dois são suficientes para o meu delírio Prefiro que me surpreenda nunca E que prossegue a minha loucura para sempre estar contigo Dizem que sou louca, que o amor é cego, que eu estou perdida e ser um mistério E já não me importo com tudo que faz, que eu estou perdida e que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca, que eu estou quitando e que não mereço essa hora Ház por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca, que tua pele é minha morada junto a mim Me sinto outra, por isso dizem que estou louca Porque concedo seus abrigos, porque a história de inovação Só subindo e desvado, eu prefiro, prefiro que me sobe louca E que prossegue a minha loucura para sempre, só contigo É melhor viver essa loucura, e tua boca enche os olhos Do que me levai a voar, por isso dizem que sou louca Louca, 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 louca Prefiro que me sobe louca, e que prossegue a minha loucura para sempre, só contigo Eu mando um abração também ao nosso mesário aí, Messinho Nosso amigo Messinho, que tá fazendo todo apoio aqui com o Marcelo do Ciclado Dando aquela ajuda aí, no CD E o vamos embora de mais sucesso É Marcelo do Ciclado e André Azul E Messinho Olha o TTT E é Baixão É Marcelo do Ciclado e André Azul Olha que não me tem amor, eu vou tentar Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que eu sei, nunca vou te largar Você na minha vida, em primeiro lugar Eu vou apaixonado, vencendo e morrendo Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que eu sei, nunca vou te largar Você na minha vida, em primeiro lugar Dando para o bomalls Eu quero você, Doutinha pra mim Eu quero você todinha pra mim Só pra fazer o dedo Só quero fazer o amor com você Olha o balanço Olha que tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho uma sobrinha Agora que tá cheio eu vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho uma sobrinha Agora que tá cheio eu vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Eu quero você todinha pra mim Eu quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Só pra fazer o dedo Quero fazer o dedo Quero fazer o amor com você Quero fazer o amor com você Só quero fazer o amor com você Olha o balanço É Marcelo do Cicladinha do ESO É minha escada, viu E o telefone pra contato é 8818 8713 E vem assim Valeu o balanço da André Show E é paixão É Marcelo do Cicladinha do ESO Olha o balanço Olha o balanço É sorriso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que ser Só são palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeitativas Espeitativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeitativas Desleais Ordem 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 Jornal Ordem 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 Jornal É Marcelo do Cicladinha do ESO Mandar um abração Com a minha amiga Norma Alô, Valdezinho Esse cara é portarinho Aí é quente É a que escure Essa pessoa Tudo que quer me dar É demais É pesado É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeitativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeitativas Espeitativas Desleais Ordem 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 Jornal Ordem 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 Jornal Ordem 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 Amar como eu te amo que não vivo sem você Nada me lembro dos momentos que passamos juntos A saudade é perto e perto sem você não dá Pra se esquecer, eu vejo os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar A verdade eu estou sofrendo com o abismado E a distância já não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não ouvir mais a dor E você deixou os sorprendidos de amor Ai, 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 eu só quero te dizer Amar como eu te amo que não vivo sem você Ai, 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 não ouvir mais a dor E você deixou os sorprendidos de amor Ai, 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 eu só quero te dizer Amar como eu te amo que não vivo sem você E aí Música Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua Pegada de suguete e fazer a mão na lua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Eu vou ser diferente, meu amor Se tem a mãe, não é mais que eu vou Meu coração fica doidinho, tututum Minha cabeça vai girando, tututum Sou criativa, vontade de amar Vão me engolar qualquer hora, em qualquer lugar Tudutum, batutum Só na doideira, balão, a minha espada Se você vai, eu vou, treinador, batutum Só na doideira, balão, a minha espada Se você vai, eu vou Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua É Marcelo dos Reclados Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua E agora é a sua Eu vou se ser diferente Se tem uma ideia Não é isso que eu vou Meu coração fica doidinho do gudum Minha cabeça vai tirando Tuzum, tô criativo Algo nasce de amar Comigo rola a qualquer hora e em qualquer lugar Só uma doideira Para onde é o nosso padrão Se você vai eu vou Só uma doideira Para onde é o nosso padrão Se você vai eu vou Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Toda lua e fazer a mão na lua Toda lua me diga qual é a sua Música E moçando os teguados derrubando um sucesso, hein? Ponte do maluco Música E é paixão Olha o balaço, 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 bem Como abro o sono, bota a mão de manhã, dá pra dançar, dá mais um pra ser de dar o que o bicho vai pegar A dança do bota a mão de manhã, dá pra dançar, dá mais um pra ser de dar o que o bicho vai pegar Pois sai da frente rapaz, entra na frente do papai, Marcelo e André o chão é demais Conta da frente rapaz, entra na frente rapaz, Marcelo e André o chão é demais Então, ABEI Pega essa vez, pega a galera e tudo na tua vida нь a chora no mundo, vem da juice Oh, 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 oh Oh, 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 oh bokör O abro o som do portavalo e munhagada pra dançar Nessa noite você vê que o bicho vai pegar Pois é da fria e rapaz, é da fria e rapaz A servo e o trecho é de paz Vem saber que a galera encontrou a tua vida E chora todo mundo um pita-ru Oh, 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 oh Olha o bala Olha o bala, olha o bala subir E minha filha 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 E eu E minha filha 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 E minha filha